Hoje vamos testar um Super Dragon Evolution Dash 1A Quero ver se o Super faz muita diferença em relação ao 1 na performance desse que é um dos meus combos preferidos Os oponentes serão bem difíceis, vai ser um Infinite Achilles Atomic 2B Um Rage Aleus Zone Dash Plus Z 3A E também um World's Prigant Wheel Mobius 1S As batalhas serão seguindo as regras oficiais de 3 on 3 e 5G da Takara Tomy no Dash Base Stadium Vamos lá A primeira batalha será contra o Infinite Achilles Pouquíssimo contato, mas o Dragon consegue mandar o Achilles pra fora lindamente Porque ele é bastante compacto pra arena, então nesse movimento também 2x0 O Dragon tenta mandar o Achilles pra fora lindamente e consegue 4x0, caramba O próximo oponente é o Rage Aleus Caramba, ele não tem peso suficiente pra empurrar o Rage, cara Essa provavelmente vai ficar pra resistência então O Zone vai ajudar bastante o Rage Aleus aí É E... exatamente, 1x0 O Dragon não consegue empurrar o Rage, mano Olha só Ele tenta, mas falta muito peso pra ele 2x0 Assim 2x0 na resistência Caraca Isso que eu chamo de Upper E tem gente que fala que o Rage não funciona pra Upper Attack, mano Mandou o Dragon pra cima da arena Incrível E o último é o Spriggan Ok Mobius na Dash Bay Stadium Vamos ver como ele se sai Ups Dragon resbala e vai pra fora 2x0 pro Spriggan E... Uau Ah, quase que o Dragon vai pra fora de novo O Spriggan tenta um contra-ataque E aí vai ficar pra resistência E já era pro Dragon, hein Exatamente Bom, é isso aí O combo é bom E ele tem a mesma proposta do combo com o First Porém eu senti um pouco mais de impacto O First parece que dá mais impactos Quando é em contato com o oponente Por mais semelhantes que eles sejam Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar um gostei E até a próxima Tchau 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 Tchau